A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É o camarão, né? É o camarão? É, né? É o camarão. É o camarão. É o camarão. É o camarão. É muito bom. Vou mostrar mais o que tem na mesa pra vocês, tá? Prato por prato. Vou pegar uma berinjela. Nossa, é muito grande. Amor, é muito grande. Aí, é 30 vezes? É muito grande. O que é o que é o que é? É o celular ou não? Aí Gente, e esse peixinho empanado aqui, ó Ai, muito bom Muito macio Saboroso demais Ouve essa trocância Bom demais Bem, muito bom Vocês já provaram o baba ganoush, gente? É um purê de... Vocês já provaram o baba ganoush? Gente, é delicioso. É um purê de berinjela assada ou grelhada com tahini e suco de limão. É delicioso pra entradinhas assim, ó, com kibe. Ai, não tem como, gente. É bom demais. Hum! E além do arroz com lentilha, que traz muita sorte, muito dinheiro, tem também, gente, arroz com carneiro. Delicioso! Só provando pra saber o quão bom é. Hum! Hum! O que é isso? Que com trying... Bom, vamos lá! O que é isso? Vocês não tem noção do que é essa esfirra Eu peguei uma normalzinha e a outra no top Vocês não tem noção do que é essa esfirra Gente, deliciosa demais Muito macia Sai toda hora quentinha do forno Isso aqui é tudo bem, isso mesmo, tá? Olha isso Carne com quiche Delicioso Sem palavras Obrigado, gente Obrigado, gente Uma noite pra vocês Pode citar a boca Um... 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 O que é isso? Meu nome é Maria, Maria meu amor, a gente está aqui no Brasil dois anos, e a gente vai dois anos para o restaurante, o primeiro restaurante estava bem pequenininho, e não cabe mais gente, Deus abriu o Brasil aqui, graças a Deus, e aqui nesse restaurante oito meses, graças a Deus, o sucesso vai vir em cada vez mais, amém, meus amores. Tudo feito com o maior carinho, com o maior cabrinho, com o nosso que vem de lá, a gente sente o carinho em cada casa. Isso é arrasar em queixinha, pisar no clipe na hora, com alegria para mim receber vocês. Eu tenho certeza que muita gente de Cataluña vai vir em cada casa, amém, meus amores, uma alegria para nós receber vocês, vocês, nossa família, e vocês têm uma família aqui no Rio Grande, sempre seja bem-vindo. Então vem pra cá, gente. Vem pra cá, pessoal. Arnal Sarda Pinto. Seja bem-vindo. E aí